Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar 16 blocos secretos do Minecraft Bedrock Provavelmente vocês nem sabiam que esses blocos existiam, mas dá pra pegar eles com comando sim Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque é que eu sempre trago dicas, curiosidades, mods e tutoriais de Minecraft São esses blocos aqui que eu vou mostrar e mais alguns outros E aí tem até alguns aqui que só dá pra ver com outros blocos na mão E tem também uns blocos de portais que são bem loucos também Tem até uma porta pela metade que é bem louca O primeiro bloco que eu vou mostrar pra vocês como pegar é o Mob Spawner Aí vocês vêm aqui no chat, escreve barra give arroba s Isso aqui vocês vão usar na maioria dos blocos, give arroba s Significa dar um bloco pra mim mesmo Aí dá um espaço aqui e escreve Spawner Só que vocês vão ver que na versão Bedrock ele é o Mob Spawner Então a gente tem que colocar Mob-Spawner Exatamente assim, dá um Enter e o Mob Spawner veio pro inventário de vocês Só que aí pra fazer esse Mob Spawner funcionar A gente tem que ter um ovo desses de invocação Aí pega o ovo, clica aqui no Mob Spawner com o botão direito E aí sim ele vai tá funcionando E na verdade galera, esse bloco nem é mais tão secreto assim Porque nas últimas versões ele tá aparecendo no inventário Se eu apertar aqui no inventário, vocês vão ver que eu consigo pegar ele normalmente Mas esse foi só pra aquecer Vamos pro próximo Eu tenho certeza que vocês já pegaram um bolso de água e colocaram ele no chão E aí a água começou a correr Mas e se a gente quisesse um único bloco de água Só um bloco de água É isso que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão vir no lugar onde vocês querem esse bloco de água No caso eu quero aqui mesmo E aí vocês vão abrir o chat Vão botar Barra Set Block Aí Tio 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 Três tios E escreve Water Que é água em inglês E dá um Enter E vocês vão ter um bloco de água E olha só que coisa interessante que é esse bloco de água É realmente um bloco A água não corre pros lados Que nem aconteceria se eu pegasse e colocasse um balde Próximo bloco galera Vocês também já devem conhecer É o bloco de comando Então Give Arroba S Command Block E aí vocês estão vendo que ali Aparecem três opções de blocos de comando Na verdade quatro Porque uma delas é um bloco de comando normal Dentro do Minecart Mas A gente só está interessado nesse bloco de comando normal Então eu vou dar Enter Porque aí A partir desse bloco de comando normal Vocês conseguem ter qualquer outro tipo de bloco de comando Por exemplo Aqui está escrito Impulso Mas se eu mudar para cadeia Eu tenho outro tipo de bloco de comando Que é o bloco de comando em cadeia E se eu mudar para repetição Eu tenho outro tipo de bloco de comando Que é o bloco de repetição E como vocês podem ver Esse bloco de comando Não tem no inventário Porque ele é secreto E aí se eu vier no chat Give Arroba S Command Block Só que agora no Minecart Vocês vão ver que eu também tenho uma coisa bem diferenciada Que é esse bloco de comando no carrinho Agora a gente tem dois blocos secretos Que eu quero mostrar para vocês como pegar O Jigsaw Esse aqui E o Structure Block Os dois blocos servem para copiar Colar E construir estruturas Mas eles são bem complexos Eu precisaria de um vídeo inteiro Para explicar eles Porque eles realmente são bem difíceis de usar Então eu só vou mostrar como pegar eles Para pegar o Jigsaw Escreve no chat Give Como sempre Jigsaw Aí ó Jigsaw Pegou Beleza É o bloco de quebra-cabeça Esse cara aqui E o Structure Block Escreve Give Arroba S Structure Block Structure Block Esse cara aqui E vocês podem ver que ele seleciona uma área E aí a gente poderia copiar Colar Salvar essa área O que é bem louco Antes vocês já devem ter visto Que quando eu fui pegar o Structure Block Apareceu outro bloco Que é o Structure Opa eu escrevi errado Structure Void Esse cara que está na minha mão Não sei porque ele está azul na minha mão Na verdade eu sei Eu vou mostrar para vocês depois Mas basicamente Esse bloco Serve para definir Algo como vácuo Por que? Quando a gente copia Uma construção Com esse bloco de estruturas Todos esses blocos aqui Tão vazios São considerados ar E aí Se a gente colar ele Embaixo da terra Por exemplo Ele vai colar o ar junto Se eu colocar Esse Structure Void Aqui Ele vai considerar Isso aqui como vácuo E um detalhe interessante Desse Structure Void É que eu só consigo ver ele Se eu estou segurando ele Senão eu não consigo ver E agora eu vou explicar para vocês Por que ele está azul na minha mão Porque isso é uma funcionalidade Que está sendo removida Eu acho Eu vim aqui no chat Escrevi Give Arroba S Structure Void E aí eu escrevi 1 Espaço 1 E aí como vocês podem ver Eu ganhei aqui Uma estrutura vazia azul Só que quando eu coloco ela Ela é vermelha Mas já Em outras versões do Minecraft Já teve Essa que era azul também Próximo bloco Vai ser bem útil Para quem faz mapas Give Arroba S Barrier Barrier Barreira Galera Cadê a barreira? Aqui Beleza Essa barreira Ela serve basicamente Para definir Onde os jogadores Podem passar Ou não Então vamos dizer aqui Que eu construo Uma parede de barreiras Eu acho que Ah não Eu não posso passar Eu achei que se eu estivesse No criativo Eu ia poder passar Se eu não estiver segurando Esse bloco de barreira Eu não consigo ver ele O que é Muito interessante E aí Eu não consigo passar aqui Mas galera O problema Desse bloco de barreira É que se eu quero fazer Uma barreira Lá de baixo Da bedrock Até o céu É muito difícil Porque eu ia ter que colocar Pô 256 blocos No mínimo Então para isso Existe outro bloco Que é o border block O border block É como se fosse Uma cerca de barreira Então vamos dizer Que eu vou colocar Ele aqui Se eu tenho Essa cerca aqui De border block Eu não posso Ultrapassar ela em cima Agora eu posso Porque eu estou no criativo Mas normalmente Eu não poderia Vou colocar um bloco Aqui Para mostrar para vocês Eu vou mudar Para o survival Então game mode Survival Aí Se eu tentar passar Não consigo Eu estou pulando Apertando para frente Ele não me deixa Passar Eu vou vir correndo Aqui e nada E se eu tentar Vim por baixo Eu também não vou conseguir Galera Na verdade Eu nem consigo Quebrar o bloco Que está embaixo dele Ele bloqueia Outra ferramenta Muito útil Para quem faz mapas Nessa linha De fazer mapas A gente também Tem o bloco Permitir e negar Na verdade Eu não sei Qual desses dois Quem é quem Vamos descobrir Então give Arroba s Allow Allow Que é permitir E é o marrom Esse aqui É o permitir E o negar Give Arroba s Deny Deny é negar É o cinza Beleza Esses caras aqui Basicamente Eles permitem Ou negam Que um bloco Em cima deles Seja quebrado Então vamos dizer Assim Eu vou colocar Terra Vamos pegar Terra normal Mesmo Vou colocar Em cima deles Deixa eu colocar Eles longe Um do outro Então esse Aqui com terra Aqui em cima Vou mudar O meu modo De jogo Para Survival E aí Se eu vir aqui E tentar quebrar Essa terra Eu não consigo Agora se eu tentar Quebrar essa Eu consigo Porque esse bloco Permite Esse aqui Não Esse aqui é o negar A gente também Pode pegar um bloco E colocar Barra Set Block Aí Tio 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 Que é as coordenadas Que a gente está Lit Lit Qualquer uma dessas Coisas que está Aparecendo ali Por exemplo Lit Fornalha Vamos pegar Que é a mais simples De todas Forna Se Assim E a gente tem Uma fornalha Que está sempre Acesa Todos os blocos Que tem algum Estado Diferente Por exemplo A fornalha Que ela pode estar Ligada E desligada Tem a versão Dos blocos Dele Que é o bloco Com a textura Ligada Mesmo ele Tando desligado O que é bem louco E galera Tem uma raposa Aí matando Minhas galinhas E galera A gente também Pode fazer Um bloco De portal Do end Então eu vou escrever Set block Tio E aí o segundo Tio Eu vou botar Com menos 2 Só para o portal Não nascer E eu já Cair no The end E outro Tio Atrás Beleza E aí escreve End Portal Então exatamente assim Dá um enter E tá ali O bloco De portal Do end Se eu chegar perto Eu vou entrar no end Não é o que eu quero agora Até porque aí Eu vou ter que matar O ender dragon Mentira Eu ia só comando E o que vocês acham De ter uma porta Que é só a parte De cima Dá para ter Para ter Só o lado De cima Da porta Vem aqui Aí barra Set block Tio 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 Como sempre Wooden Door E aí escreve 9 Só 9 No final E dão um enter E vocês vão ter A porta Que é só A parte De cima Olha só Que bizarro Parece que eu estou vendo Um daqueles Testando Tiktoks Malucos E as vezes Que a gente quer Iluminar Mas não quer Usar tochas Porque tochas São feias Isso acontece Principalmente Quando a gente Está construindo Um mapa Para isso A gente pode Usar um bloco De luz Então bota Give Arroba S Light Block E aí Botam a quantidade Que vocês querem No caso Eu quero 64 E esse bloco Dá para definir O nível De luminosidade Se vocês quiserem Ele O mais luminoso Possível Escrevam 15 Se vocês Botarem 7 Ele vai ser Mais ou menos Luminoso Não vai ser Tanto Eu quero 15 Que 15 É o nível Máximo De luz E aí Galera Vamos procurar Aqui um lugar Escuro Para iluminar Pode ser Esse lugar Aqui embaixo Da água Vamos colocar Um bloco De luz Aqui E iluminou Não deu para ver Bem porque Está embaixo Da água Vamos procurar Uma caverna Aqui Aqui está escuro Aqui está escuro Aqui deve ter Mobs Vamos iluminar Tudo isso Com esse bloco De luz Ah E se eu disser Para vocês Que tem um ovo De spawn Escondido Que ninguém conhece No Minecraft Sim É o ovo De spawn Dos NPCs Para pegar ele Escreve aqui Barra Give Arroba S Spawn Egg Só que aí Tem que colocar Os parâmetros É 1 E 51 Exatamente Isso aqui Deve dar Um ovo De spawn De NPC Vocês já estão vendo Que ele é bem Diferente dos outros E se eu procurar Aqui no inventário Eu não acho Esse ovo De spawn De NPC E aí A gente pode fazer Vários NPCs Nascerem Olha só Que loucura Só que aí Eu tenho que configurar A skin De cada um Delas Aparentemente Eu não consigo Configurar a skin Antes de fazer Eles nascerem E beleza galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Seja membro do canal Liga no botão azul Que está aparecendo Aí embaixo Que vai me ajudar Muito Assista o vídeo Que está aparecendo Aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui